Bruna é maçoterapeuta. Entrou na profissão depois de fazer o curso oferecido pela Prefeitura de Goiânia através do CINE, em 2022. Antes eu era cantora e era uma coisa bem estável, né? Mas com a maçoterapia, que é o curso que eu fiz no CINE, me abriu portas para trabalhar em alguns lugares e fazer outros cursos depois desse. Para mim, abriu o meu próprio espaço. Hoje eu sou empreendedora e hoje eu ganho bem melhor. Quem também teve a vida transformada pelo curso profissionalizante e o melhor, sem gastar um real, foi o Pedro Henrique. Ele é barbeiro, começou sozinho e hoje tem uma equipe que atua em dois estabelecimentos. Não queria mais depender de um salário mínimo, né? Trabalhar para o povo. E graças ao curso pela Prefeitura eu consegui abrir um estabelecimento, virei um grande profissional. E hoje, por um curso que eu ganho gratuito, eu dou curso dentro da minha barbearia, para outros jovens. Isso mudou muito a minha vida. Nesta quarta-feira, um evento no Paço Municipal, com a presença do prefeito Rogério Cruz, divulgou 5.800 vagas para 22 cursos, que serão disponibilizadas de forma gradativa nos próximos 20 meses. Os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Cine Municipal existem desde 2004. Nos últimos três anos, cerca de 20 mil pessoas foram qualificadas. Na próxima sexta-feira, 676 vagas estarão disponíveis, totalmente gratuitas. A ideia é que a formação profissionalizante estimule aí, naturalmente, o empreendedorismo, para que as pessoas possam ter a opção entre buscar um emprego formal ou empreender e abrir seu próprio negócio. Entre as oportunidades, tem curso para barbeiro, manicure, designer de sobrancelha, corte e costura, eletricista predial, mídias sociais e informática. Para participar, é preciso ter acima de 17 anos. A inscrição é feita pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura de Goiânia. As aulas são totalmente gratuitas. Os participantes ainda recebem lanche, vale transporte e material didático. O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa explica a importância desses cursos, que são uma parceria com a iniciativa privada. Nós temos no nosso Código Tributário, que é hoje um dos códigos tributários mais modernos do país, a possibilidade de a gente desonerar a empresa e ela ofertar, em contrapartida, serviços como a formação profissional para o município. E o município, através de convênio com as faculdades, oferece a formação para o público em geral. O Liana é representante da empresa que foi beneficiada com a redução do ISS, de 5% para 1,5% e, em contrapartida, está oferecendo os cursos em parceria com o CINE. A oferta de curso é diversa, então existem diversos cursos que a pessoa pode escolher e, na sua grande maioria, os cursos são de forma presencial, porque são cursos profissionalizantes. Então você precisa da prática para poder ser formado no final. Michele não deixou a oportunidade passar, fez o curso e hoje trabalha por conta própria como cerimonialista. Ela administra uma equipe de 10 freelancers. Para mim, assim, foi tudo de bom, porque na época eu estava um pouco apertada e quando falaram, você vai fazer o curso, vai ter um certificado, que era o que eu também estava buscando, um certificado e ainda ia ter o Vale Transporte e ainda te quebra um lanche. Eu falei assim, não, eu não vou perder essa oportunidade, eu não posso perder, ela é minha e realmente eu fui. Foi mudança de vida para você? Foi mudança de vida para mim.